O suspeito confesso de homicídio tem 30 anos. A partir de agora, você vai acompanhar um trecho do vídeo feito pela polícia. Testemunhas contaram que o autor do crime invadiu o bar que fica na Avenida Oriente, no Jardim Curitiba 3, e atirou diversas vezes contra a vítima de 41 anos. O motivo, segundo ele, é porque esse homem, essa vítima, seria um desafeto, parente de um outro homem que ele teria esfaqueado na semana passada. Um detalhe curioso, que sempre na fala dele, ele justifica que estaria bêbado, e por isso não conseguia lembrar detalhes do homicídio que cometeu na madrugada deste domingo. Que arma? Com 38. 38? Onde você pegou esse 38? Eu ia tentar guardar, já ninguém sabia não. Tem muito tempo que eu comprei ele já, muitos anos já. Segundo a equipe policial que atendeu essa ocorrência, o crime que teria dado origem a esse acerto de contas no bar foi uma tentativa de homicídio contra um outro homem na porta de uma distribuidora, também na região noroeste de Goiânia. 24 de março, 10 da noite. Três homens aparecem conversando. Ainda sem explicação, o que usa boné e uma bermuda bege, esfaqueia o outro que estava em pé. Todos fogem na sequência. Por que você meteu a facada nele? Foi porque nós estávamos bem bem lá, ele veio para me dar um capacetado lá, e eu estava com a faca e fureia. Ainda segundo a polícia, o preso estava foragido desde 2023 pela lei Maria da Penha. Agora. Agora. Obrigado.